Igualdade Oportunidade Horia Peace Alternidade Hope Exchange União Nação Cultura Diversity Rebra O Abraço Cultural, ele é um projeto para a geração de renda para refugiados, professores refugiados, já capacitados para ministrarem aulas de cultura e língua. Eu acho que é um movimento, é um movimento para trocar essas experiências, para derrubar essas barreiras culturais e para a valorização do indivíduo do refugiado. É um curso de línguas feito para pessoas curiosas e que têm interesse em descobrir peculiaridades da cultura de outras pessoas e pessoas diferentes também. Serão três aulas semanais, duas aulas em sala, trabalhando um pouquinho de gramática, as dúvidas dos alunos e uma aula extra na semana que vai ser uma aula fora. Então nós temos planejado já uma aula de cozinha, temos uma outra aula que vai ser sobre artes, uma terceira aula que vai ser sobre música e dança e uma última nós vamos trazer convidados de outros países ou refugiados para fazer essa troca de experiências. A Bibliáspa viu nesse projeto uma ótima oportunidade de parceria para desconstruir estereótipos e para promover a cultura de paz, para oferecer oportunidade aos refugiados de falar sobre a sua cultura, falar sobre a sua língua. E eu acho que para eles poderem falar do seu país, eu acho que deve fazer um bem danado, sabe? Porque é um lugar que provavelmente eles não vão voltar ou vão demorar muito a voltar. Eu estava estudando como estudante, jornalista, e devido às perseguições e coisas que estavam acontecendo lá no meu país, não deu para eu continuar a estudar lá, fazer faculdade, fazer a minha vida. E graças a Deus eu consegui vir aqui. Chego aqui como todo mundo, como todo africano, jovem, está procurando uma vida melhor. Quando eu cheguei aqui, para mim é muito difícil porque é tudo diferente, língua, cultura, pessoa e tudo. Eu sou antropóloga, então oferecer aulas de minha língua mais desde a perspectiva cultural vai ser continuar também transmitendo conhecimento desde a área que melhor eu sei fazer. Quando eu vou começar a me ensinar a outra pessoa a língua francesa, para mim é legal, é muito bom porque eu também vou aprender português. O curso é muito, muito importante, não é só para nós como refugiados, já imigrantes aqui no Brasil, é muito importante para os brasileiros mesmo, porque além de aprender a língua, eles vão aprender a cultura. Na verdade, sem palavras, sem cultura. Sem palavras, sem cultura. Porque você vai descobrir sua cultura só quando vai falar, quando vai conversar com a gente. Isso mesmo. Diferentes nações, falando a mesma língua. Vem para o Brasil! 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 Obrigado.